É tudo no braço, o moral de Rafael Chambilho Ei galera, meu tumor é no setor Ei galera, meu tumor é no setor Ei galera, meu tumor é no setor Trazendo a pisadinha, só falando de amor Ei galera, meu tumor é no setor Ei galera, meu tumor é no setor Ei galera, meu tumor é no setor Trazendo a pisadinha, só falando de amor Ei a nova dança que você vai aprender Meu tumor é no setor E você vai ter que fazer Ei a nova dança que você vai aprender Meu tumor é no setor E você vai ter que fazer Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, dá bom dia, quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia, quando passa a noite você tem que dar bom dia Os tuas vão dar bom dia Pode ser pegada, pode ser suí Abraçou pra galera da Bahia, galera do Guijinho Ei, galera, meu tumore não chegou Ei, galera, meu tumore não chegou Fazendo a pisadinha só falando de amor Ei, galera, meu tumore não chegou Ei, galera, meu tumore não chegou Fazendo a pisadinha só falando de amor Ei, a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensina e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia O Jandrão Abraçou pra galera Que de rua é meu tumore não nas redes sociais Grande abraço, meu tumore não Vamos juntos misturar Meu parceiro Ravel Cedês Meu parceiro Chico Cedês Pode passar a galera em grande abraço, meu tumore não E ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele Eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido E ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele Eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido Agora o nome dele é Corninho Falido Chama novinha na catraca que ela gosta 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 Pega Isabel e vai chamando ela no creu Pega Isabel e vai chamando ela no creu Creu, 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 creu Pega Isabel e chama no creu Corró tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega, vai até o sol raiar Sanfoneiro puxa o bolo e que eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do véi 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 Puxa o rolão, costura meu filho Diretamente mistura Desce novinha na catraca que ela gosta Desce novinha na catraca que ela gosta Pega Isabel e vai chamando ela no creu Pega Isabel e vai chamando ela no creu Creu, 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 creu Pega Isabel e chama no creu Creu, 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 creu Pega Isabel e chama no creu Corró tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega, vai até o sol roia Savoneiro, poço, pole, que eu tô cantando assim Desce novinha no colinho do véi 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 Ué puxa, rodelão Tem descer no colinho do véi, vem Milton Moreno, o encanto do forró E onde eu não com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim E onde eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim Pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, amor não faça assim Eu vou pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Meu amor não faça assim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxinim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxinim Pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça assim Eu vou pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça assim Olha a pegada, olha o swing Milton Moreno E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim Pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça assim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxinim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxinim Pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça assim Poxa, Rodrigão Rodrigo Tecla Botando pra moe Diretamento do estúdio A essa Aqui é moral, pai Olha a pegada, olha o swing Na casa da vizinha, botaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Na casa da vizinha, botaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Aí eu fico doido com o mestre mamé Eu sou meu amigo, meu amigo Rudei a rouleada, migrating de mulher Tem o iaug do koska, com a mulher Por cima Oxe amigo bom Oxe amigo de menina Na armada da vizinha, botaria na sala Vem Na sala E na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Eu sou meu amigo Olha a pegada, olha o swing Junto o moreno, ao rio Alô, vici Para na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, risca, pega na cara Na cara do papai Vem lá na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, risca, pega na cara Na cara do papai Aí eu fico doido, com o mestre, o mamé Eu e meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu vou baixo, com o pato, mulher por cima Amigo bom, deixa amigo de menina Na casa da vizinha, botaria na sala Vem na sala, na sala Pega o danadinho, risca, pega na cara Na cara do papai Vem lá na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, risca, pega na cara Pega o danadinho, risca, pega na cara Na cara do papai Puxa, Rodrigão Olha a pegada, olha o sumir Eu tô morena Ao rio, olha o discípulo Ravel Cedês Ravel Cedês Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu E vem morar mais eu Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Puxa, Rodrigão E o tomo arendo Ao rio Grande abraço, meu parceiro Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Eu tenho um palácio Enfeitado de flor Uma cama apertada Meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio Enfeitado de flor Uma cama apertada Meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Puxa, Rodrigão Olha a pegada Olha o suílio E o tomarelo Ao rio E o telefone em contato 011-987-387793 Milton Moreno O encanto do forró Moi, meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga Eu tô pegando a rapariga do meu pai Moi, meu Deus do céu A confusão foi do carai A centre à noite com a conqueys do papai Que é a confusão do papai Fui do carai arguably a rapariga do meu pai Tava no motel do céu E ela tombou, olhei na ligação Foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Ficava no motel, telefone E ela tombou, olhei na ligação Foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Pô, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Pô, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Postura, mano Pô, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Pô, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Pô, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Tava no motel, telefone dela topou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Oi, dessa mina é o lanchinho do papai Tava no motel, telefone dela topou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Oi, dessa mina é o lanchinho do papai Ai, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Oxi, Rodrigão, ostura, meu filho Olha essa pegada, olha o isso em Tudo moreno ao rio Olha esse tingui, tingui, tingui Tingui, tingui, tingui Tingui Tingui